E o governo argentino anunciou nesta quinta-feira que vai fechar o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo. O porta-voz da presidência da Argentina destacou que a medida faz parte da batalha para cortar gastos públicos. O governo argentino anunciou nesta quinta-feira que vai fechar o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo, conhecido pela sigla INAD. O comunicado foi feito pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni. Estamos dando os primeiros passos para desmantelar diferentes institutos que efetivamente não servem para absolutamente nada. São grandes cabides políticos ou só servem simplesmente para gerar emprego aos militantes. Adorni disse ainda que a decisão se deve aos ideais de redução do estado do presidente Javier Milley e ressaltou a batalha do governo para cortar gastos públicos. Desde que assumiu o poder em 10 de dezembro, o ultraliberal demitiu 30 mil funcionários, não renovou outros 10 mil contratos e paralisou obras públicas federais em todo o país. Sob responsabilidade do Ministério da Justiça argentino, o INAD foi criado em 1995, conta com 400 servidores e recebe em média 2.500 denúncias de discriminação por ano, segundo o último relatório divulgado pelo órgão. A maioria das reclamações vem das áreas trabalhista e educacional e se dá por deficiência física, orientação sexual ou gênero. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.